Pessoal, é o seguinte, estou gravando esse vídeo aqui, é um vídeo simples, um vídeo curto, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas que você possa ter sobre o OpiniPix, tá pessoal? É um aplicativo novo, um aplicativo de renda extra, mas eu sei que surgem bastante dúvidas, eu mesmo tinha muitas dúvidas antes de comprar, faz mais ou menos uns 15 dias que eu estou usando ele, que é o que? O que a gente tem que fazer lá dentro? Qual que é a forma de pagamento? Paga de verdade, dá pra sacar? São essas principais dúvidas e eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho da minha experiência com isso, tá? Então assim, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, eu já preciso de passar um alerta muito importante que vai fazer com que você não perca o seu dinheiro, senão eu vou acabar me esquecendo, vou acabar falando mais do OpiniPix e vou esquecer de falar isso. Eu estive vendo ali na internet, igual eu estava mexendo aqui na internet agora que tem um monte de pessoas já perdendo dinheiro ao tentar comprar o OpiniPix, o que tem acontecido? Como ele é muito falado, está sendo muito pesquisado, está bem no hype mesmo, sabe? Muita gente querendo saber como que é. Tem pessoas aproveitadoras que estão fazendo o que? Estão clonando o site oficial onde você compraria e receberia o aplicativo e depois você acaba perdendo o seu dinheiro porque cai na conta dessa pessoa, esse golpista, vamos dizer assim, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo fixado, o primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? OpiniPix, pessoal, assim que você comprar ele, você já consegue baixar ele no seu celular sendo Android ou iOS, tá? Também que é uma dúvida muito comum das pessoas terem, ah, será que o iPhone baixa? Então assim, dá pra baixar nos dois sistemas operacionais. E é um aplicativo que você vai fazer micro tarefas lá dentro pra grandes empresas, então você tem que levar como se fosse uma ponte entre você e algumas empresas que vão designar ali alguns serviços pras pessoas fazerem, tá, pessoal? E não precisa de requisito mínimo, você não precisa ter doutorado, faculdade, nada disso, tá, pessoal? Qualquer pessoa consegue fazer, se souber ler ali, no mínimo, já consegue ali atualizar e fazer os serviços que vão pedir lá dentro. Por exemplo, é tudo automático, já viu aquelas mensagens da Claro? É o de qualquer operadora da Vivo, sei lá, que vem no automático, sim, não, um pra sim, dois pra não, é só você ir apertando essas coisas e às vezes aparece ali um botão verde de tipo tá certo, de vermelho tá errado, coisas de site, sabe, ver se o site tá funcionando, se tá no ar, coisas muito bobas mesmo, que quanto mais você fizer, mais vai atualizando e já atualiza em tempo real ali em cima ali pra você ver sobre o seu faturamento. O que que eu acho, tá, pessoal? O que que eu tenho achado desse aplicativo? Que você precisa investir tempo, né, uns 10, 15 minutinhos no máximo, todos os dias pra você fazer essas micro tarefas e o valor, assim, não é aquele algo que vai te mudar a sua vida, que vai fazer você aposentar, tire isso da sua cabeça, tá? Realmente é um aplicativo de renda esse que se você levar dessa forma, pelo menos, pra mim tá valendo a pena, tá, pessoal? Acho que já entra algo bem pessoal. Nesses 15 dias eu fiz R$394,28, que na minha visão o valor é excelente, já consegui até sacar, tá? É via Pix, você coloca ali a sua melhor chave Pix que você quer receber e você consegue receber a 10 minutos na sua conta, que pra mim já é um ponto muito positivo, pelo fato aí, igual eu falei pra vocês, de ser algo que você tem muita praticidade, onde você tiver um celular na mão, um acesso à internet, você já consegue ali trabalhar, vamos dizer assim, beleza? Só evita mesmo de cair em sites falsificados que isso vai levar seu dinheiro, tá? Lembrando que o link oficial tá aqui na descrição, fixado no primeiro...